E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Povos e hoje estamos no canal aqui do VMZ, pra poder reagir a música que vocês me pediram nos comentários, tá ligado? A música se chama Inabalável Lyrick Video, é recente no canal do Mano, então vamos dar uma olhadinha, tá ligado? Antes disso, se inscreva no canal, deixa o like, porque tudo isso ajuda demais a gente continuar crescendo na plataforma. Então baixa um pouquinho aqui e se inscreva. E se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, usa o meu link aqui na descrição, você acaba ajudando a gente a fechar a compra por esse link, beleza? Então, bora lá em 3, 2, 1. VMZ fica melhor com headphone, letra na descrição. Peraí, 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 vamos ler isso aqui. Essa música foi feita por pura expressão artística, não é uma intenção de ser seguido como orientação ou influência da atitude. Se você sofre de problemas psicológicos ou bullying, procurem seus responsáveis e ajuda profissional. Não prive um artista de se expressar por conta da interpretação precipitada. Interessante. Eita, beleza. Deixe, beleza. Olhos me cercam e me rodeiam. A maldade do mundo quer me derrotar. Tenho tentado escapar. Por que eles me odeiam, então? Se eu sou igual a todos que eu conheço Eu estou com medo Não posso nem caro ter a chance de retribuir Tudo que eu posso fazer é não desistir de sorrir De sorrir Por mais que o mundo me bata eu ainda me levanto Como um anjo inabalável Tive que engolir o choro pois eu vi outro chorando Como um anjo eu te protejo Não importa o quanto esteja disposto a me atacar Eu não vou me render Que seu ódio seja grande só que em outro lugar Eu sou igualzinho a você Que seu ódio seja grande só que em outro lugar Tudo é seu e como envolve Não me sinto vivo de verdade Em tudo eu estou pela metade Não posso nem caro ter a chance de retribuir Não posso nem caro ter a chance de retribuir Por mais que o mundo me bata eu ainda me levanto Como um anjo inabalável Tive que engolir o choro pois eu vi outro chorando Como um anjo Como um anjo eu te protejo Não importa o quanto esteja disposto a me atacar Eu não vou me render Que seu ódio seja grande só que em outro lugar Eu sou igualzinho a você Que seu ódio seja grande só que em outro lugar Eu tô com um aspecto Tá ligado? Com a atmosfera da música. Ufa, pesado, pesado, pesado. PMZ. Ah, tem um canal secundário, eu não conhecia esse canal. Vamos aqui pra description, tá ligado? Deus é a resposta, ame ele acima de tudo. Bem-vindos ao universo 7, tá ligado? Hoje eu trago pra vocês uma faixa sobre um anime que me cativou muito. Espero que essa música possa ajudar algum de vocês. Me juntei com meus amigos e fizemos esse hit. Essa faixa é o marco de um novo segmento na música pop, geek e nerd, tá ligado? Me segue lá na rede social de fotos. PMZ Oficial, agradeço a todos que estão aqui pra fazer parte dessa jornada. Torne-se um membro da tripulação. Como fazer isso? Basta se inscrever no canal, tá ligado? Ficha técnica, letra, voz, direção, geral, VMZ, piano, Tércio e Andrade, inclusive. Pianinha, nossa, cara, me arrepiou totalmente, tá ligado? Arranjos e batidas, John Seth também. Assim, quando a música chega num crescente assim, tá ligado? Quando ela pum, meio que explode assim. Nossa, é maravilhoso. Mixemaster por Bayon, tá ligado? Parabéns, mano. Tá muito lindo, dá pra ouvir tudo, tá ligado? Edição e visual, Alon e Joe Terror, tá ligado? Thumb Maker, Souto ou Shouta, não sei pronunciar ainda. É isso de nome. Fiz uma música de todo o coração. Só espero conseguir transmitir isso. Eu não conheço esse anime que ele usou na foto, na thumb aqui. Eu realmente não conheço, mas é incrível, tá ligado? A música, de uma forma geral, eu entendi o que vocês pediram. Assim, é meio... Ainda bem que tem um aviso, né? Pra galera, tá ligado? Não porque, mano... Assim, uma por deixar o cara se expressar livremente. E outra pra galera que, ó... Se você tá passando por um momento, ou se você procura irresponsáveis, beleza? Não passe por momentos que você encare como insuportáveis, tá ligado? Ou que não tem jeito sozinho. Procure a ajuda do seu amigo, da sua amiga. E principalmente, algum adulto que você possa confiar, tá ligado? Que você acredite que vai te ouvir. Isso é importante, de verdade. Porque tem algumas situações que é necessária a ajuda de um adulto. Tudo bem se você não for ainda. Então... É... Sentimento pra caramba. Muito linda a música. Adorei, galera. Muito obrigado por ter pedido. Se inscreva nesse canal. Deixa o like. A gente se vê no próximo vídeo. Peço aí. Eu sempre tô lendo. Eu sempre tô interagindo com vocês. Muito obrigado, de verdade. Se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, usa o meu link aqui na descrição. Um beijo na bunda. Então pra lá, compartilha. Valeu, galera. E tchau, tchau.